Estamos de volta com o programa Biodiversidade na Estrada. Hoje vamos abordar o tema das mini florestas urbanas, pequenos espaços ricos em biodiversidade autóctone no meio de um espaço urbano. Estes espaços são benéficos para a nossa biodiversidade, ajudando a capturar o CO2, reduzindo a poluição sonora e criando um ecossistema rico em biodiversidade que permite e potencia alimento e abrigo para numerosas espécies. Em suma, estes espaços contribuem também para a saúde e bem-estar dos seres humanos. Para nos falar um pouco mais sobre este tema, temos aqui connosco o arquiteto e paisagista Ricardo Bravo, coordenador do Parque de Serralves. Olá, Pedro. Bem-vindo ao Parque de Serralves. E é precisamente esse um dos objetivos aqui do parque, portanto, a promoção da biodiversidade em meio urbano. Nós estamos aqui, são 18 hectares, no centro da cidade do Porto. No nosso dia-a-dia, realizamos algumas tarefas de promoção da biodiversidade. Entre elas, plantação de arbustos. Estes arbustos tentamos que sejam, nestas zonas de mata, arbustos autóctones, que fazem com que criem abrigos para os micromamíferos, criam bagas para eles se alimentarem. As suas flores ajudam na polinização e na vida das abelhas. Mas também há outras pequenas tarefas que nós fazemos que contribuem para essa biodiversidade. Como, por exemplo, o crescimento livre de prados, que criam, portanto, flores para a polinização. Mas também ninhos, colocação de ninhos para pássaros ou então para abrigos de morcegos. Por último, e um grande local, quase como um oásis, aqui no meio da cidade do Porto, é o Charco, onde temos plantadas flora coática, rara em Portugal, e que isso também contribui para os anfíbios que ali vivem e cria um local no meio da cidade de promoção da biodiversidade. A mata do Tritopooc é um grande exemplo de local onde nós fizemos estas atividades. Fizemos uma plantação de arbustivas autóctones com a ajuda da Ascendi, a colocação de ninhos. Foi um local onde também tudo se iniciou e onde era preciso renovar aquele espaço e ter um objetivo ainda maior, que era a promoção da biodiversidade. Ricardo, foi um prazer. Muito obrigado. Muito obrigado. E nós, como é que podemos também criar o nosso espaço rico em biodiversidade? Criando canteiros e vasos ricos em flores que vão potenciar a polinização e até atrair outras espécies, como pequenas aves e até morcegos. Por hoje é tudo. Pode rever este e outros programas no site da Ascendi. Fique também atento às nossas redes sociais para saber o que está para vir. Até breve. Legenda Adriana Zanotto